Seja muito bem-vindo a Sodimac Home Center Tamboré, uma loja incrível com mais de 12 mil metros quadrados de muita qualidade, os produtos com as melhores marcas para você que vai construir, reformar, fazer uma decoração diferenciada, o lugar ideal é aqui. São mais de 30 mil itens e mais de 225 funcionários prontos para te atender com precisão e excelência. Pensou em fazer um projeto bacana? Deixa por conta do centro de projetos, correto Anderson? Correto, aqui que vamos transformar o seu sonho em realidade. O cliente vem com uma ideia, temos uma equipe de desenhista projetista à sua disposição para transformar aquele sonho, aquele desejo em realidade, com a possibilidade também de contratar o serviço de instalação. Então uma comodidade para você, cliente, uma garantia do melhor preço com o melhor custo-benefício do mercado. Bem esclarecedor. Agora a gente vai falar sobre o centro de cores. Vamos lá. Um diferencial nesse setor, Anderson? Além de trabalharmos com as grandes marcas do mercado, temos mais de mil opções de cores. Você pode escolher exatamente a quantidade que você precisa e é a única loja que trabalha com a linha Deluxe da Collor. São 10 anos de garantia, padrão americano. Suponhamos que eu chegue aqui com essa cor. Ah, invoquei, eu quero. Identificamos na hora a tonalidade da cor que você precisa através de um sistema de scanner. Então o cliente, a cor que ele quer é exatamente a cor que vamos fazer. Puxa, então são mais de quantos tipos de cores? Mais de mil opções de cores. Gente, isso é bom demais. Agora nós vamos para o setor de cortinas e persianas. Isso mesmo. Presta atenção no mix, na variedade que você encontra de cortinas e persianas com diversas cores e modelos. E o bacana, com serviço de instalação, Anderson. É isso mesmo, com garantia de um ano, sou de Mac. Arrasou, 60 anos no mercado não é para qualquer um. Endereço daqui? Alameda Araguaia, número 1801. Próximo ao Shopping Tamboré. É por isso que eles costumam dizer que aqui você pode. Vem fazer mais! Amém! Música